Música É isso minha gente, estamos começando mais um programa Antônio Valério Show aqui na Nova TV Muito obrigado a você pela audiência, obrigado a você pela participação Porque é muito bom saber que você está aí sempre acompanhando o nosso programa Antônio Valério Show Olha gente, foi tanto telefonema, pessoal ligando pro WhatsApp, ligando aqui pra emissora, pedindo a volta dele né Meu amigo Rodrigo voltou, ele que é o prefeito lá de Estuquia rapaz, o cabra é bom Voltei, voltei Grande compositor, grande cantor Prazer novamente estar aqui Prazer estar com você E refalo mais uma vez gente, pessoal de Friburgo que mexe com o show, vamos valorizar Pessoal de Duas Barras também, corteiros, subidores, que acompanham o programa aí, região dos lagos Olha, leva esse rapaz que o cara é fera, é compositor, é cantor E ele realmente tem uma interpretação maravilhosa É realmente, é um show, é um grande show Você não pode perder Pessoal de Friburgo, o que eu já falei com muitos vereadores aí, prefeitos, já falei, acho que cheguei a comentar, vai com o prefeito Vamos valorizar os artistas locais Tem que valorizar Não bota só quem vocês querem também não Que de repente o pessoal fala assim, ah, eu gosto só de chorinho Ah, eu sou secretário de cultura, eu só gosto de pagode Eu só gosto de, ah, eu só gosto de sertanejo Ah, eu só gosto de forró, forró pé de serra É bom, pô, mas tem que mandar uns modão também Teodoro Sampaio, higienejano, trio Parada Duas, zique-zeca Tem que mandar som que a galera gosta Né, Rodrigo? É isso aí, rapaz Sou de bola Na primeira vez que eu vim aqui, pô, comecei a fazer showzinho lá em Renda Zosta também Ah, tá fazendo lá? Fui, fui lá, chamaram pra fazer em festa de aniversário lá, aqui em Friburgo também, aumentou bastante também Ah, legal, quer dizer que o programa tá repercutindo Pô, repercutiu bastante, tinha ganhado muito pelo convite E novamente por estar aqui de novo Bacana, rapaz, e o prazer é todo nosso E sempre que você puder, a gente vai sempre conectar você pra trazer você aqui Porque é sucesso, o pessoal realmente pediu muito, rapaz O cara é bom O cara parece ser uma pessoa muito humilde também, olha Gente, humilde, o cara é bacana pra caramba Um talento extraordinário e humilde, viu? Muito bacana mesmo Contrata que é bom Passa o contato antes de você cantar a primeira música Então, meu contato pra telefone é pra eventos de show é 999-569-142 E só procurar também lá no Instagram também, Luiz Rodrigo Oficial, que vai achar os trabalhos meus lá também Show de bola Você vai cantar uma sua agora? Vou cantar uma minha, uma música que eu tô trabalhando aqui agora nela Então vai ser bandida Como é que é o nome da música? Bandida Bandida É isso aí Com vocês, Rodrigo, gente O cara é bom, hein? Contrata que é bom Quanto mais eu bebo, o coração relembra Bebo e choro e afogo as mágoas E sinto que a cama não esquenta sem você Vejo minha rotina aqui nesse balcão Tento te ligar, mas após o sinal Eu deixo uma mensagem pra você Ninguém nesse mundo merece sofrer Mas olha o ponto que eu fui chegar Cadê você aqui pra me ajudar? E liberdade fez o sofrimento Que está acumulado aqui dentro Mas eu não sei aonde vou parar Essa bandida se foi e não deixa o rastro Eu bebo pra esquecer, mas meu cartão foi bloqueado Pendura mais uma pra mim que amanhã cedo eu pago Eu tô bebendo pra esquecer de vez dela Coração Essa bandida se foi e não deixa o rastro Eu bebo pra esquecer, mas meu cartão foi bloqueado Pendura mais uma pra mim que amanhã cedo eu pago Eu tô bebendo pra esquecer de vez dela Coração em pedaço Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Que música bonita e que letra, hein? Isso aí vai impromer E rapaz Essa música vai emplacar, hein? Vai emplacar Vai emplacar Você vai registra ela pra ninguém Catar essa música aí, rapaz Já está registrado já Já está registrado Já está Ah, não é bom Está registrado Aí as meninas lá do Papagai Lá do cantinho do Papagai Vamos fazer um sertanejo universitário lá Que ele faz também, tá? E ele faz a reisão Vamos mandar Aí a galera que tem show aí Que faz show por aí Que tem casa de show por aí Faz uma abertura lá com ele lá É um cara que vai arrebentar aí, olha Promete O cara é bom demais Depois você faz Timaya Você faz outros gêneros musicals também Tipo Você falou pra mim, né? Você faz Zezé de Camargo Faço, faço Eu faço assim um Timaya Eu puxo um Legião também Legião? É Caraca, faz Legião? Faz um pedacinho aí Só um pedacinho só Olha Legião, faz mais Não tinha medo Tá João Santo Cristo Era o que todos diziam Quando ele se perdeu Deixou pra trás Todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue O ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava Ser bandida ainda Mas quando com tiro de soldado Foi morreu Era o terror de sentar Onde eu morava na escola Só que é nove minutos Nossa, mas deixa eu fazer o merchan aqui Cara, é demais Depois nós vamos fazer um Timaya E depois eu vou cantar uma com você Acho que eu tô lembrando aqui De uma que nós brincamos lá embaixo Nem lembro mais Se for saudade da minha terra Casa de Caboclo Casa de Caboclo E aí você não pode faltar Rick Hennie Rick Hennie Não pode faltar Gente, quer encontrar de tudo Num só lugar Vai na Lusitana Diversidade Gente A Lusitana Diversidade Vende, olha Produtos de qualidade Você só vai encontrar Coisa boa na Lusitana Diversidade Casacos Você vai encontrar lá Blusas E tá free, né Rodrigão? Puxa vida Tem que ir lá na Lusitana Você que tá aí O Moraizito O nosso amigo Jesus Vai passar lá também Porque olha Realmente a Lusitana Vende muito mais Porque tem produtos de qualidade Fica ali na rua Moisés Amélio Com o número 18 Com o telefone 25 Olha 25, 22 17, 39 Ou você pode ligar também Pra 998 95 6368 É isso mesmo Lusitana Diversidade Onde vender barato Realmente É Fato Não, o telefone de lá É 998 95 6863 Antônio Valé Tem que decorar, né? Mas Antônio Valé Já tá velho, gente É, já tá Antônio Valé Já tá no azulzinho Mentira Ainda não Não, ainda não Hoje em dia É o tal melzinho, né? Não, não É, mas a gente vai chegando Em 74 Aí fica complicado Então, gente A Lusitana Diversidade O telefone de lá É 998 95 568 63 Dá uma passada lá, gente A limpar, gente Olha, o Mercadão limpar Olha, o Mercadão limpar, gente Não tem igual Muita gente fala assim Ah, tipo assim Antônio Valé Foi quem tinha na bola Lá dos anunciantes É porque anuncia com ele Não é não, gente É porque realmente Você passa As lojas Tá sempre cheia A Lusitana tá sempre cheia A limpar tá sempre cheia A loja Lá no Jafas Tem sempre alguém comprando Porque tem gente São pessoas maravilhosas Que realmente É Até um carinho especial Com seus clientes E tem preço bom Então dá uma passada Nesses anunciantes aí Porque são pessoas maravilhosas Que fazem parte aqui Anuncia com a gente E são pessoas que realmente Atendem você Com aquele carinho Todo especial O Mercadão limpar Fica na Praça Getúlio Vargas Tudo em produto de limpeza, gente Você vai encontrar E agora é cereais também Tá bom? Fica ali Em frente A estação livre Antiga rodoviária Uma loja amarela Grande, bonita Lugar de comprar barato É no Mercadão Limpar Ah, o telefone de lá, gente É 99895 Olha aí Não, pera aí 998-7935-42 998-7935-42 Ou 2520 Ou 2519-2395 E você também não pode Deixar de dar preferência A Jofas e acessórios Que tem bonés Lá você vai encontrar Camisas de clube de futebol Carteiras E muitas outras novidades Que chegou Luvas, né? Tá frio Tem luvas Lá você vai encontrar Aquelas perucas, né? Pra você não passar frio Na cabeça Os ouvidos também Não passam frio, né? Dá uma passada lá, gente Ele fica em frente A estação Livre É, o telefone do Jafas Olha lá Deixa eu falar aqui É, 999-3262-83 Açougue maravilha, gente Açougue maravilha Você vai encontrar carne Pra churrasco Você vai encontrar Lá tem cereais também Que é açougue mercado Maravilha Fica ali na rua Olha É produtos de qualidade O Manel sempre trabalhou Com produtos de qualidade E com os melhores preços da cidade Tem preço bom, gente No açougue mercado maravilha Que fica ali na rua Olha o rolo Por baixo da campesina Ali no Paissandu Vou passar pra você O telefone Que você vai fazer Aquele churrasco aí Liga pra Lavitz Olha 32-61-3097 32-61-3097 É o telefone do Açougue mercado maravilha Vamos cantar mais? Vamos Vai sair a casa de caboclo agora? Bom Vamos fazer Eu vou te acompanhar Onde que eu sei Porque essa música não tinha Porque eu sou mais forrozeiro Então eu vivo na noite Cantando Barões No caso Barões da pisadinha A gente canta muito Galemão do forró Rasta chinelo Camisa suada É o som que a gente faz É bom demais Também me gosto muito É bom demais Minha mãe bota o pône lá Que eu acho engraçado Ela bota o pône Fica cantando essas músicas também Bacana, né? Eu aprendi a escutar com ela Coisa boa, né? Camisa suada Rasta chinelo Mas Só que Ultimamente O que que acontece? É... O pessoal ouve muito também Tipo Maiara e Maraíza Aí as meninas chegam no baile Isso por exemplo Do Saia Rosada Essa música não é cantão No programa anterior? Sai rodada Sai rodada Como é que um peda assim, gente? Ô, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não sai da mente Não... Pronto aqui No meu apartamento Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso com o olho Os dois suado Os dois suado É puxão de cabelo É tapa na cara Vamos fazer um modão então aí Vamos lá Essa música do Rick Olha a letra dessa música Gente, olha aí Rick Renner Música do Rick Seja bem-vindo Nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Aqui no nosso recanto Um pouco com Deus é muito E muito sem Deus é nada E não repare Minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeiro E quando chove É uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo o formaceiro Seu carro, moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa Por senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte Não tem canto Café voado no pano O meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de canacaiano O melazo dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tiver pressa Eu vou mandar Minha velha preparar Um franquinho com quiabo Aqui na roça Não tem esse tal de uísque Para abrir o apetite Eu vou buscar o esquenta a rabo Seu carro, moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa Por senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Aqui na minha morada Não tem barulho de nada É só passarinho e grilo Tem uma coisa Que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer o favor Na hora que for embora Fecha a porteira Que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro, moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa Por senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Musicão, hein? É bom Rapaz, o Rick é muito largo Pra fazer música, né? O cara é bom O Rick é bom O Rick é bom O Negão é bom Bom demais O Negão é bom O Negão é fácil É um grande cantor Um grande compositor O Rick é É uma dupla que Acho que deveria estar fazendo Até mais show do que tu faz, né? Porque também tudo tem sua fase, né? Tipo assim Hoje que tá arrebentando Fazendo muito show mesmo aí Jorge Matheus Matheus e Cauã Gustavo Lima, então Nossa Não, Zé Vaqueiro, João Gomes João Gomes, Zé Vaqueiro Bom jeito que cresceu Nossa Rapaz, mano Foi rápido Foi muito rápido Aqui, eu sei Me disseram Aliás, você já tinha Alguém já tinha falado pra mim Mas você falou pra mim Que faz um Timaya também, né? Fazer um somzinho Timaya assim Só um pedacinho, né? Pra gente ir fazendo aos poucos Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chega a ter medo do futuro A solidão em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro refúgio dessa sombra Em sonho verde, esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato E eu quero ver E eu quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Fala que o Tim Maia tem muito Muito peito, canta muito Tem muita voz, muito volume de voz Mas não é só isso não O artista tem que ter volume de voz Mas tem que ter também Afinação Tem que ser afinado O Tim Maia é muito bom Mas o Rodrigo Eu estou feliz de ter você novamente Aqui no programa, porque realmente o programa Foi um sucesso E esse programa também de hoje vai ser um sucesso Porque olha, todo mundo Falou bem de você Falou, rapaz, o cara canta muito O cara tem uma boa interpretação É isso que o Facebook precisa de música Levar entretenimento Levar música para essa galera maravilhosa Aqui eu vou fazer mais uma vez O Mecham aqui, porque realmente Esse pessoal também é que Nos ajuda a fortalecer aqui o programa Um abraço para todos eles Isso aí, vocês que cantam aqui no programa Vocês que vem de vez em quando no programa aqui Você tem que estar em casa Que acompanha Dê preferência também Os anunciantes Que são eles que fazem com que Esse programa Chega até você A Lusitana Diversidade, gente Olha A Lusitana Diversidade Olha, você vai encontrar Produtos de qualidade Com os melhores preços da cidade Quer encontrar de tudo Num só lugar Vai na Lusitana Diversidade Chegou lá Casacos diversos Conjunto moletom Em com capuz Ou sem capuz Você vai encontrar Também lá Olha, gente Destacamos que você vai encontrar Casacos de moletom Fechado Branco Tem também lá Você vai encontrar lá, gente Olha, Terninho, né Seu filho vai fazer Vai participar de algum evento Tem lá, né Terninhos, né Lá você vai encontrar lá, gente Calça de quase alto Até os 60 A Lusitana é uma loja completa, gente É só você ir lá E conferindo Realmente O que estamos anunciando Ali na Moisés Amélio, número 18 Com o telefone 2522-1739 Ou 25 Aliás Ou 998-95-68-63 Lusitana Diversidade Lá com certeza Você vai ficar bem À vontade Olha, temos Falar também aqui, gente Do Mercadão Limpar O Mercadão Limpar, gente É sucesso absoluto De venda Porque realmente Vende demais Porque realmente Vende com aquele preço Promocional Mesmo lá Tem promoção Sim Dá uma passada Lá no Mercadão Limpar Que fica ali na Praça Getúlio Vargas Em frente À Estação Livre E você vai encontrar lá Na Limpar Olha, produtos de limpeza Você vai encontrar Agora cereais Inclusive Mais barato Do que alguns mercados Por aí Porque muitos não A maioria dos mercados aqui Vende mais caro Do que lá no Limpar Limpar tem preço Ótimo Leite Eu vi lá na promoção Macarrão Arroz E muito mais Ah, você vai encontrar lá Esqueci de falar também Você vai encontrar lá Óleo de cozinha Que eu vi lá Preço excelente Mercadão Limpar Ficaria na Praça Getúlio Vargas Com o telefone 25 Olha aí 25 19 23 95 Ou 998 79 35 42 Depois você vai ver No rodapé também Da TV aí Você vai ver lá Olha gente Os jafas acessórios Jafas acessórios Fica em frente A estação livre também Você vai encontrar Óculos Carteiras Luvas Que tá frio, né Você vai encontrar lá também Camisa de clube de futebol Chegou inclusive Muitas camisas de clube de futebol E de vários clubes Do Rio de Janeiro Tem até Estado de Minas Estado de São Paulo O João é caprichoso Como sempre, né Fica ali, gente Mais em frente ali O guichê da Milion O telefone de lá É 999 32 6283 Que é o contato Lá do Direto com os japas Lá Gente, você falar do açougue Maravilha também É falar do açougue Que tem tradição em Nova Friburgo Carnes De primeira Você vai encontrar Linguiça pra churrasco Também lá você vai encontrar Cereais E muito mais Dê uma passada lá Confira as promoções Do meu amigo Manel do açougue Fica ali na rua Lê o rô É Ali por baixo da campesina Com o telefone 32 613 097 E vamos botar a música Na conversa Porque o pessoal Inclusive tem umas meninas Falando aí Que rapaz O cara O cara é um gato Falei Gato é eu E outra coisa Ele é casado O cara é casado Bem casado, né Sou casado Bem casado, é Manda um abraço pra minha esposa Lá, faz uma média Fala nisso Um abraço pra minha esposa Tá bom Bânia Cabral Ela é uma ótima profissional Também na área da Micropigmentação Lá na área de Rida Azuz também Ela atende aqui em Friburgo Bânia Cabral Só procurar lá no Instagram E marcar sua reserva Que bacana Que bacana, que bacana Muita gente vai procurar Um abraço pra ela aí E pra todos Que tá acompanhando o programa aí Jante o pessoal de Cantagalo Sumiduro Cabo Frio Rio da Zostra Carapibus Pessoal também de Além Paraíba Pessoal que tá curtindo o programa Pessoal de Friburgo Em peso Muito obrigado pelo carinho De vocês E mais música na conversa Vai sair o que agora? Agora vai sair uma música Que eu tava pensando Tá falando da esposa Metade de um abraço Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro? Eita coisa boa Vamos daí Oh, no momento meu Assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro Te digo logo que nada de passageiro Eu quero minha quieta Com alguém que possa me esperar Para um simples jantar Aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Para um simples jantar Para um simples jantar Aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Esse é meu amigo Rodrigão Se você tivesse um esquema de teclado Eu ia apresentar você lá Conversar com a Cissa Rego Vila Fest Vila Fest A Cissa Rego tem um forrozão maneiro lá Do Marquinhos também Rapaz Sua voz é em placa no que pede hoje Rapaz É em breve vai ter uma banda aí Vai montar Já estou Já com Que beleza cara Já estou Juntei os amigos todos de piada Ah que bacana Tudo de piada Rapaz Que bacana Aí estamos formando uma bandazinha já Pô show de bola Em breve Show de bola Gostei muito aí Gostei muito Realmente Um repertório seu é bem variado E o que pede hoje né É uma Uma coisa assim Atlético né Exatamente Mas eu gostei de você muito também Porque você toca uns modão E tem muitos lugares aí Por exemplo duas barras De vez em quando eles fazem Modão raiz mesmo Raiz gente Porque tem gente que fala em sertanejo Agora vou cantar um raiz Aí vai lá Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Aí Isso é brega Romântico E bonito E pode cantar em qualquer lugar Porque é sucesso Mas não é raiz Raiz é isso aqui ó Todo negócio Que eu faço Pode ver Que vai pra frente Já fizeram mil e uma Pra dar o tombo na gente Mas o negócio é o seguinte Comigo é bem diferente Sou filhinho de papai Sou um cara do pé quente Isso é Moda de viola Tem gente que fala assim Agora vou cantar uma moda de viola Aí começa lá Eu quero que isso Quem tem mulher que namora Isso é pagode O telefone muda É Guarânia Moda de viola É mais ou menos assim É mais ou menos assim Quer ver ó Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo mineiro Com Isabel Minha patroa Eu tinha lá O meu sítio Eu tinha a minha esposa E cinco barrigudinhos Não sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Oh meu Deus Naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Isso é moda de viola Você é uma viola só Não tem violão Solando o que você está cantando Gente Tem que procurar pesquisar O que é o caterete O que é o rasqueado O que é o pagode O que é a canção rancheira Então Eu estou falando isso Que de repente Vai estar lá em Goiás Ou Minas Gerais Cantando Agora eu vou cantar Uma moda de viola Que aí não tem O que é o pagode Tem o cururu também Rapaz Aprendi muito hoje Com esses nomes Cururu Não, mas eu gostei de você Que você manja bem Do sertanejo raiz Gosto, né Muito bom, né Porque o sertanejo Verdadeiro É o raiz Aqui, vamos encerrar cantando então Já chegamos no nosso programa aí Só não resta agradecer Se não der pra cantar tudo É porque Já chegou Eu estourei o tempo aqui Eu falei demais Vamos mandar uma bem pequena Só pra ter o gosto E querer mais Telefone pra contato 999-56-9142 Siga no Instagram Luiz Rodrigo Oficial Aí, garoto Gente, muito obrigado a vocês Já vai encerrar com ele aqui, tá Fiquem com Deus Até o próximo programa Aquela assim, Antônio Conta comigo Tô de namoro com uma moça solterona Panela velha Panela velha é que faz comida boa Menina nova é boa Mas mete medo Não tem segredo E vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sei que distinta Sei que distinta a gente é Ela perdoa Mulher pra mim pode ser de qualquer raça Sei africano, italiano ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Mas panela nova tá meio enferme É, perve, perve Mas eu gosto de a panela velha Aí, fez igual o caso do cara Patrick, um minutinho só Ó, nosso diretor lá Uma vez o cara chegou pra um amigo dele Falou assim Amigão, deixa eu te falar um negócio Olha, o meu irmão tá namorando Tem duas mulheres na vida dele Tem uma novinha Ela deve ter uns 23, 24 anos Mas é pobre Ela é pobre E tem uma coroa Feia igual um processo Aqui ó Nunca vi mulher tão feia assim Parece um processo Mas tem dinheiro igual água Com quem que você acha Que o meu irmão deve casar Porque ele não sabe, coitado Ele fica naquela e tal O cara falou Pô, lógico que tem que ser a novinha, né velho A novinha, bonitinha Papapá Vai sair na rua Vai desfilar com ela Papapá Cheio de coisa e tal Tal coisa Ah, então tá, beleza Vou chegar pra ele Eu vou falar pra ele Que, né Bando uns conselhos, né Que ele não sabe Não tem noção Não, não, não Pera aí Mas deixa o telefone da coroa pra mim Mais um beijo pra minha coroa Vânia Cabral Valeu, gente Só seguir ela lá Valeu Um abraço Tchau Valeu, Rodrigão Tamo junto Show do Miriam, irmão Valeu 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 A CIDADE NO BRASIL